E aí pessoal, está começando mais um programa do TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar da trilha sonora do programa TV Cruising. E se você curte coisas antigas, nostalgia, relembrar da infância e da sua adolescência, se inscreve no TV 80, porque toda semana a sua viagem no tempo aqui é garantida. A gente relembra de tudo de bom dos anos 80 e dos anos 90. Então se você curte nostalgia, se inscreve e deixa o joinha. E se você quer ajudar o canal aqui, tem a área de membros, onde tem conteúdos exclusivos. Lá a gente faz uma viagem pela nostalgia. Se você gosta de nostalgia, se torna um membro do canal, porque tem vídeos e postagem exclusiva para vocês. Então vamos para a nossa viagem no tempo de hoje? Então, ultrajovem, você que está me assistindo aí, que com certeza não deve ser mais tão ultrajovem assim, né? Deve estar igual a mim. Toma a cadeira do papai, porque hoje nós vamos relembrar do TV Cruising. Já é o segundo vídeo que eu falo aqui do TV Cruising. O primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição, foi onde a gente relembrou do programa TV Cruising. E hoje, a pedido do Anderson França e da Anny Oliveira, nós vamos relembrar da trilha sonora que foi lançada em CD do programa. Então senta na cadeira do papai, que a sua viagem nostálgica vai começar. O Disney Club foi um programa infanto-juvenil produzido pela Disney em parceria com o SBT. E estreou no ano de 1997, nas noites do SBT. Alô companheiro, crux crux. O meu nome é verdadeiro, eu não posso falar, mas pode me chamar de Caju. Eu estou aqui para defender os seus direitos. Quem é que aguenta ver o jornal a essa hora? Ver novela? Quem? Quem aguenta? Depois de acordar cedo, ir para a escola, fazer lição de casa, a tarde inteira. O que mais a gente quer ver? Desenho animado! O que foi algo revolucionário para a época, porque à noite era difícil de se encontrar programa infantil. Era o horário nobre, era o horário que ia as novelas e os jornais. Então o SBT trouxe o programa infantil para a sua grade. E no ano de 2001, o programa mudou o nome para Disney Cruising, que durou até o ano de 2003. E esse programa foi um dos principais programas infantis da década de 90. Eu não vou aprofundar muito nele nesse vídeo, porque eu já falei detalhes do programa no vídeo especial falando do programa, que se você quiser assistir, o link vai ficar aqui na descrição. Então depois de você relembrar dessa trilha sonora, clica no link na descrição que você vai relembrar do programa TV Cruising. E com o sucesso ali do programa, na estreia no ano de 1997, a Walt Disney Records resolveu lançar uma trilha sonora do programa TV Cruising, na qual eles gravaram várias músicas que foram gravadas por cantores e também ali pelos apresentadores do programa. E o disco continha 13 faixas gravadas pela Bruges, que era a banda revolucionária ultra jovem, formada pelo Caju, pela Maluca, pelo Chiclé e pelo Macaco, que eram ali os apresentadores da TV Cruising. Esse CD foi bastante divulgado ali no programa TV Cruising e também nos programas da casa ali do SBT na época. Interessantes do Disney Club, mas eu quero mostrar agora o CD Cruis, incluindo o Rap do Repórter. O Cruis, na verdade, tem duas músicas onde vocês participam e um monte de... E várias... Fala aí, quem participa do... Do Rap do Repórter? Não, do CD. Garota, Juca, Obrigação, Chiclé, quem é que canta? É, é o Fernando Salem, o Lulu Camargo, o... Graça Cunha. É. O... Aquela... André Bujanra. Ah, o Fernando. André Bujanra. E a gente. E a gente que canta o Rap do Repórter. Claro, tá aqui. Olha aqui, bacana. Acho que é o interior. Volta! E o disco teve a produção do Luiz Macedo. E o álbum teve até uma pegada meio rock'n'roll, trazendo músicas ali pros jovens da época. Na verdade, pros ultrajovens da época. Vamos dar uma olhadinha aqui na capa do CD. Como vocês podem ver, escolheram ali o fundo amarelo e colocaram o nome Cruze, que era o mesmo nome que aparecia lá no programa. E a foto dos integrantes da banda Bruja aqui, né? Que era a banda revolucionária ultrajovem, os apresentadores do programa. Aqui teve esse cero mostrando incluído a música Rap do Repórter, né? Que fez bastante sucesso ali, que era tocada bastante no programa. E quando você abre o encarte, você pode ver que é um encarte bem simples. Só tem as letras das músicas, o nome das músicas e o nome dos intérpretes ali, além dos compositores. E aqui no centro, né? Tem a foto aqui da turminha sem os disfarces que eles usavam ali, revelando a identidade ali da Bruja, né? Que era a banda ali do programa TV Cruze. E na verdade, eles faziam ali todo o mistério na TV Cruze pra não serem descobertos, né? Usavam disfarces pra isso. E, na verdade, um encarte bem simples mesmo. E aqui, quando você finaliza, mostra novamente aqui uma foto do pessoal ali do programa TV Cruze, sem as fantasias, né? Mostra no rosto deles mesmo, com a ficha técnica do disco. Além aqui, como você pode ver, o símbolo da gravadora da Disney, né? Que foi um CD lançado pela própria Disney. Aqui no verso, como você pode ver também, uma foto das crianças sem as suas fantasias, né? Sem os seus adereços ali pra se esconder, com os nomes das músicas, que ficou bem legal aqui esse fundo. Dentro, você pode ver aqui que o CD era azul, somente aqui com o nome Cruze. E no verso aqui, onde encaixava o CD, o nome, né? Cruze, Cruze, Cruze. Que era o termo que eles usavam ali pra encerrar o programa. Então, como vocês podem ver, uma capa bem legal. Eu gosto bastante dessa capa, faz bem referência ao TV Cruze. Agora, vamos relembrar de todas as músicas do álbum? O álbum abre com a música abertura. Que, na verdade, é o tema instrumental que usava ali de abertura do programa Disney Club. Que, na verdade, é o tema instrumental que usava ali de abertura do programa. Logo em seguida, vem a música Cruze, que é o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. A música 13 é a música rap do Repórter, que foi a que fez mais sucesso na época. Atenção, meu amigo, telespectador. Cruze é notícia no seu televisor. Atrás de um belo furo de reportagens. Espalhamos pelo mundo uma nova imagem. Diretamente televisionados de um comitê. Trazendo novidades pra sua TV. Nosso repórter ao vivo tá querendo falar. Diz aí, Chiclé, onde você tá? Boa noite, Caju. Isso é bem pra crer. Tô aqui numa cidade entrevistando o E.D. Diga lá, foraceiro, como é seu nome? Eu te chamo chupacabra e tô morrendo de fome. Chic, Caju, me tô sujeira. Melhor eu me mandar, não vou virar mamadeira. Logo em seguida, vem a música Garotas. Garotas, gosto de falar de roupas. De cabelo e de maquiagem. Que bobagem, que viagem. Yeah. Garotas, fazem a lição de casa. Com uma linda caligrafia, ortografia, que mania. A música sim, que é a música Juca, do personagem Caju. Ele sabe o que quer, ele não tem medo não. Ele acredita num mundo legal. Ligado numa TV, ele tem o que dizer. É um ser humano, um animal. O Juca tá antenado, ele tem o remédio contra o tempo da televisão. Quando entra no ar, ele é o Caju. Invadindo a programação. A música 6 é a música Obrigações. A música 7 é a música Chiclé. A música 8 é a música no ar. Fica ligado, que a gente é o canal. Senta plugado, esse é o nosso sinal. Somos piratas, numa aldeia global. Jovens primatas, acima do bem e do mal. A música 9 é a música Maluca. A música 10 é a música Chulé. Seguido da música Macarrão. Passei a noite sonhando em comer um bom macarrão. Logo cedinho, café, leite, pão e um bom macarrão. Logo em seguida, vem a música Tecno Team. E o disco encerra com o hino do Cruze, que era o hino dos ultrajovens que eles cantavam no programa. E o disco em seguida, vem a música. Algumas músicas ganharam videoclipes na época ali que eram exibidos no programa. Só que esses videoclipes se perderam e não existem aí no YouTube. Só alguns trechos de alguns. E eu nunca te pedi nada, SBT Vídeos. Mas eu te peço, disponibiliza os episódios do Cruze lá pra gente assistir. Porque se você não sabe, SBT tem uma plataforma de vídeos gratuita chamada SBT Vídeos. Onde eles postam várias coisas antigas. Então tá na hora, né, SBT, de postar o Disney Crunch lá pra gente. E pra finalizar, eu vou deixar a minha opinião. Eu não tenho esse CD na minha coleção. E na verdade eu achei ele um pouco fraquinho. Mas pela nostalgia da época, como eu era bastante fã do TV Cruze na época, eu gostaria de ter ele. É um álbum que eu escutaria sim. Inclusive, eu vou deixar o link dele na descrição. Se você quiser escutar esse álbum, vai tá lá completinho pra você escutar. Mas eu acho um álbum fraco. Eu acho que as letras deveriam ter sido mais bem elaboradas assim. Sei lá, um álbum voltado pro rock, mas também ali pro pop. Que na verdade o pop rock fazia bastante sucesso ali na década de 90. Mas como dava pra entender que o princípio ali do TV Cruze é como se fosse a rebeldia, eu consegui entender os ritmos das músicas e as letras serem desse tipo. Afinal, os ultrajovens queriam dominar o poder na época. E lembre que nós somos ultrajovens e merecemos respeito. Eu tô me sentindo muito triste, dá pra ver, né? Pelas crianças. Então, pessoal, gostaram de relembrar desse álbum? Se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Ativa as notificações e se não for inscrito, se inscreve. Porque toda semana tem vídeo aqui no TV 80. E esse ano a nostalgia tá solta aqui no TV 80. Então você não pode perder nenhum vídeo, porque a sua viagem no tempo tá garantida. Então, eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80. Legal! Vai desplugando, companheiro. Já vem nossa transmissão ficar por aqui. E lembre-se, a gente vai continuar sobrando todos os dias no mesmo horário. Cruze, 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 tchau!